E eu vou resumir muito a história, vou resumir muito a história. Uma vez o cara tava devendo na boca, ela tinha acabado de dar à luz. Os caras entraram na casa e estupraram ela, os traficantes. Caralho! Ela ficou biruta. A gente tentava levá-la pra casa, ela não ficava. Ela ficou maluca, revoltada da vida e... Perdeu o parafuso. Ficou doida. Tô resumindo muito. E, enfim, depois o cara, nas bocas de droga, que ele injetava, pegou AIDS, passou AIDS pra ela. Uma menina que nem cerveja bebia. E ela ficou mais maluca ainda. E a gente tentava levá-la pra casa. Os caras estupraram ela e ela continuou lá com esse cara. Violentaram ela, bateram nela, deram uma surra nela. Nossa, tinha que ter saído fora. É. E ela ficou maluca e o cara também já desandou, começou a andar na rua, começou a morar na rua. Caralho, isso aqui é história de merda. Foi uma tragédia. Era uma menina linda, linda. Enfim, vou resumir. E ela saia na rua, a gente tentava levá-la pra casa. E eu lembro de uma vez que eu acordei e ela tava olhando pra mim, assim, na cama, assim, ó. Imagina se essa porra pega uma faca num momento louco. Às vezes a gente levava ela pra casa, quando acordava de manhã ela não tava mais, mas as portas tava tudo abertas. Eu morava num lugar que meus vizinhos roubavam a minha máquina de lavar. Não era exatamente um lugar seguro, fechadão. Era difícil lidar. E a gente fez de tudo, cara. Mas ela fazia umas merdas do tipo, uma vez ligaram lá em casa e falaram assim, é da polícia. Você conhece, não vou falar o nome dela, você conhece, a minha mãe falou assim, é, minha sobrinha. Praticamente minha filha, que morou com a gente porque a mãe morreu, o pai era alcoólatra, abandonou e tal. Entendi. Ela fez o seguinte, a sua sobrinha entrou na viatura de polícia que tava aqui na delegacia sem ninguém ver. Ligou a viatura, saiu dirigindo a viatura pela cidade e bateu a viatura em um carro, velho. Caralho. E ela saiu e bateu, velho. E aí minha mãe foi lá e os... Ela viveu o GTA ali, roubou a viatura. Viveu o GTA total. Ela entrava no... Cara, ela roubou uma viatura. Roubou uma viatura, saiu dirigindo e bateu. E os caras falando pra minha mãe, você vai pagar, minha mãe fala, não, eu não tenho culpa. Cobra dela. Mas ela tá doida. Eu que tenho culpa. Vocês que deixaram a chave na viatura. Foi uma loucura. Tem um dia que ela entrou no McDonald's de São Mateus e cagou em cima do balcão, velho. Caralho. Destruiu a vida da mina. Acho que ela viu alguém pedindo o número 2 e ela quis providenciar, entendeu? Mas é verdade, cara. Ela ficou louca. Entendi, entendi. Ficou louca.